Bom, pra fazer o corpo, eu tô usando aqui o algodão cru, mas aí você pode usar o tricoline 100% algodão, que também dá certo. Aqui, eu coloquei o tecido dobrado, pus o molde e risquei. Iniciei a costura aqui, nessa parte do pescoço, com retrocesso, fui seguindo em toda a volta e finalizei aqui com retrocesso novamente. Então, é só desvirar, passar um ferrinho pra esticar esse tecido, e tá pronto pra você encher. Depois que encher com a fibra, é só fechar essa abertura aqui com os pontinhos à mão mesmo, com agulha comum, tá? Para fazer a cabeça, a gente vai posicionar o molde sobre o tecido, vai riscar. Só que, dessa vez, a gente não vai deixar a abertura. Faz a costura com retrocesso no começo e no final, fechando toda essa parte aqui do tecido. E deixa pra fazer um corte, apenas em uma parte do tecido, ó. Somente nessa de cima, eu fiz um cortezinho com o descosturador, que é por onde eu vou desvirar pra encher com a fibra. Depois que encher com a fibra, é só fechar essa abertura com os pontinhos, usando a agulha comum também. E aqui, ó, eu tenho outra dica pra vocês. Se vocês quiserem um boneco ou uma boneca com orelhas, aí o processo vai ser um pouquinho diferente. Antes de costurar, você vai riscar, aqui usando esse molde, no tecido dobrado. Faz uma costura, iniciando aqui com retrocesso, finaliza aqui. E aí, é só desvirar. Depois que desvirar, aí sim, você vai colocar aqui, entre um tecido e outro, dessa forma. Você olha, mais ou menos, onde você quer a orelha, e vai posicionar assim. Depois que fizer isso, aqui do outro lado também, aí sim, você faz essa costura, fechando tudo, pra poder desvirar por essa abertura, tá bom? E aí, quando você desvirar, vai tá com as orelhinhas viradas assim pra fora, tá bom? Então, só uma dica, caso você queira com orelhas. Então, no molde que eu escaneei, vai tá aqui a orelha, caso você queira usar pra fazer. E vai tá também esse risco oval, junto com o molde da cabeça, pra você fazer o olhinho pintado, caso não queira usar os olhos resinados. Então, se não gostar de usar os olhos de resina, não tem problema, tá aqui esse risco, que você vai poder imprimir, recortar, pra fazer as marcações aí no rostinho da boneca, ou do boneco que você for fazer, tá bom? Então, a orelha, isso daqui, é opcional, mas vai tá disponível, junto com o molde da cabeça, pra vocês recortarem também. Para fazer os braços, também tem um molde disponível, é só riscar sobre o tecido, e depois costurar em cima do risco, tá? E aí, sempre começa a costura com retrocesso no começo e no final, e aqui, deixa uma abertura para desvirar. Antes de desvirar, dá um pique, aqui nesse cantinho da mão, e é só encher com a fibra, depois fechar com uma costurinha, essa abertura que ficou. Depois, quando você enche, fica assim, aí é só fazer o outro e reservar. Para fazer a perna, eu vou dar duas opções. Então, vai ter esse molde e o outro, disponíveis aí, pra vocês baixarem. E aí, você vai escolher qual dos dois vai usar. O primeiro é bem simples. Esse aqui, você vai colocar sobre o tecido dobrado, e fazer aquele mesmo esquema de costurar com um retrocesso no começo, em cima do risco, e vai até uma certa parte, é, dar retrocesso novamente, pra ficar uma abertura, pra você desvirar. É uma perninha bem simples de fazer, você não vai ter dificuldade. E aí, ela vai ficar assim, depois que você desvirar e encher. Aqui, eu ainda não fechei a abertura com a costura, mas olha só como fica, utilizando esse molde. Então, tá aqui uma opção super fácil, pra quem tá iniciando na costura aí de bonecas. Depois, é só fechar isso aqui com uma costurinha, e tá pronta, é só reservar. Bom, agora, pra fazer essa outra perninha com uma base, pra você deixar a sua boneca em pé, você vai precisar desse molde, vai riscar no tecido dobrado, fazer daquela mesma forma, que eu já ensinei algumas vezes. Vai riscar, e aí, inicia a costura aqui, com retrocesso no começo. Vai seguindo a costura, e para mais ou menos aqui, com retrocesso novamente. Depois, pula pra cá, faz um retrocesso, pra que fique uma abertura. Então, você começa aqui novamente, com retrocesso, e vai seguindo em toda a volta, e para aqui, fazendo retrocesso novamente. E aí, vai ficar essa parte aberta, e essa parte daqui, por onde a gente vai encher com a fibra lá no finalzinho, tá? Então, aqui, ó, essa parte, ela fica aberta, porque a gente vai encaixar uma sola. E aqui, olha, depois que você desvirar, tá tudo costurado, a abertura aqui desse lado, você desvira. Aí, é só fazer uma alinhavo aqui na parte de baixo, nessa base, com uma agulha comum mesmo. Pra fazer esse alinhavo, eu usei a linha 10, que é mais resistente. E fiz essa costurinha, ó, em toda a volta. Depois de fazer essa costura, aí sim, você pega a sola. Eu tenho ela aqui em MDF, encomendei aqui mesmo, na minha cidade. E aí, vou encaixar aqui. Eu passei muito tempo fazendo com de papelão, mas aí, eu quis investir numa coisa mais resistente, que dê uma sustentação melhor pro pezinho. Então, se você puder fazer isso, né, o molde vai tá aqui disponível também pra você baixar e imprimir. E aí, você procura uma loja na sua cidade, que trabalha com corte a laser em MDF, e pede pra fazer, aí, as solas pra fazer suas bonecas. Agora, é só encaixar essa parte mais estreita, aqui. Dentro do pezinho. E vai ajeitando. Ajeita, deixa tudo bem certinho. É um pouquinho chato de fazer, mas dá certo. É só ter paciência. Pronto. Vai esticando, esticando um pouquinho. Deixa bem centralizada essa costura aqui da frente. Lembrando, que a parte estreita é a do calcanhar, e a redonda é a que fica na frente do pezinho, tá? E aqui, ó, é só ir esticando, e depois, você vai franzindo. Vai puxando o fio, vai franzindo um pouquinho. E aí, eu costumo fazer com cola quente. Eu coloco cola aqui, nessa parte do tecido, em toda a volta, vou colando. E depois que eu colar, aí sim, eu pego o mesmo molde, aqui com a medida da sola, e vou riscar no feltro. E aí, eu coloco aqui sobre, sobre essa parte, que tá o acabamento, pra poder ficar escondida toda essa costura. E vai ficar assim, ó, depois de pronta, tá? Aqui, eu já tenho essa pronta, fechei aqui. Então, depois que fizer isso, aí sim, você vem e enche com a fibra, por essa abertura que a gente deixou em cima, tá? O resultado é esse. Escondi o acabamento, e tá pronta aí a perninha com uma base de MDF. Então, vale a pena a gente investir nas solas, tá? Então, o molde vai estar disponível, você leva, envia o arquivo pra loja que trabalha com corte a laser, no MDF. E manda eles fazerem, que vale a pena, é um ótimo investimento. Então, ó, perninha pronta. Feito isso, é só encher todas aquelas partes, fechar as aberturas com uma costurinha simples, e montar o corpo da boneca. Bom, aqui, já preenchi com a fibra, o bracinho também, agora é só costurar, fechar essa abertura com uma costurinha simples. Aqui, vou costurar também, mas já tá preenchido o corpo. A cabeça, também vou costurar, fazer uns pontinhos aqui. E a perninha, também, ó, já colei com o feltro, pra esconder aquele acabamento. E o que é que a gente vai fazer? Depois que costurar todas as aberturas, aí sim, você vem aqui pra montar esse corpinho, costurando os membros. A cabeça, eu sugiro que você use uma linha bem resistente pra costurar aqui, na frente do pescoço, tá? Então, eu sempre uso essa linha 10, porque ela é bem resistente mesmo. E vou costurando aqui, ó. É só fazer aquela costura, iniciando aqui, e vai seguindo até aqui, mais ou menos. Depois, volta e reforça essa costura, quantas vezes você achar necessário. Então, eu deixo bem reforçada mesmo. E vai ficar uma bonequinha com o pescoço bem firme, porque aqui, eu preenchi bem com a fibra, tá? Então, não economiza. Preenche bem, e depois costura a cabeça na frente do pescoço, tá? Depois, você vem com o bracinho, e vai medir, mais ou menos, a altura que você quer, tá? Então, ó, depois que você fizer essa marcação, onde vai ficar o bracinho, você vem com o outro, coloca aqui. E com o agulhão, você vai costurar de um lado pro outro. Você dá um nozinho primeiro, começa assim, e aí, vem, entra aqui pelo outro lado, e vai atravessando a costura. Vai e volta, vai e volta, prendendo os dois bracinhos ao mesmo tempo, tá? E aí, ó, vai ficar assim. Costura bem, deixa isso bem reforçado mesmo. E aí, você, numa mesma costura, vai ter os dois braços presos. Se usar o agulhão, porque aí, tem como atravessar. Se não tiver essa agulha maior, de fazer boneca de pano, não tem problema, usa uma agulha comum, só que aí, você vai prender um bracinho de cada vez, tá? Costura um, depois costura o outro. E aqui, nas pernas, você vai fazer da seguinte forma. Encaixa aqui, tá? Dá uns pontinhos, pra deixar preso, pra facilitar na hora de pôr a outra. E aí, você vai fazer da mesma forma que fez os bracinhos. Vai costurar primeiro, aqui, uma, depois a outra, pra facilitar, como é um membro grande. Então, faz essa costurinha de segurança. E aí, depois, você vem com a agulha grande e faz essa mesma costura que eu ensinei aqui para os braços. Atravessando de um lado para o outro, costurando bem pra reforçar. E aí, você vai ter as pernas presas aqui ao corpinho, tá? Então, é isso, gente. Não tem muito o que fazer. É só costurar de um lado para o outro, com muita paciência. E você vai ter aí, todos os membros devidamente costurados, com uma linha bem forte. Então, eu vou fazer essas costuras e volto pra mostrar. Aqui, com o tripé, fica meio difícil de fazer essa costura, mostrando pra vocês. Bom, gente, tá aqui. Já costurei os membros. E fica assim o corpinho, depois de costurado, tá? A cabeça tá bem firme aqui. Os bracinhos também, ó. As pernas. Então, vai seguindo aquelas dicas que eu dei pra vocês, que vai dar certo. É um corpinho fácil de fazer. Aqui, tá com a base, já tudo pronto. Colei o feltro aqui embaixo, pra esconder aquele acabamento da costura. E tá aqui, ó. Prontinho. Depois, eu vou postar um vídeo, mostrando dois tipos de sapatinhos, pra você fazer. Um, pra esse tipo de pé, que não tem base nenhuma. Que é um pé bem simples. E o outro, pra esse tipo de pezinho aqui, que já tem a base em MDF. E é um pouco diferente desse. Desse. Então, aguarda. Fica de olho aqui no canal. Ativa o sininho de notificações. Porque eu vou ensinar dois tipos de sapatinhos. Pra esse tipo de perna e pra esse aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curto, comparado aos outros. Porque eu achei interessante mostrar pra vocês. Tem muita gente chegando aqui no canal pela primeira vez. E eu gostaria de mostrar, num único vídeo, aí, pra vocês, como eu faço o corpinho das minhas bonecas. E de agora em diante, cada vídeo que eu for postar, com um modelinho de boneca diferente. Eu vou postar o link na descrição desse vídeo aqui. Ensinando como eu faço pra não ficar um conteúdo repetitivo. Pras meninas que já me acompanham, que sabem como eu faço o corpinho da boneca. Então, eu achei interessante fazer um vídeo ensinando como eu faço o corpinho. Porque aí, eu posso colocar o link dele nos próximos passo a passo. De modelinhos de bonecas que eu vou costurar daqui pra frente. E aí, quem tá chegando pela primeira vez, vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo aqui. Que eu tô gravando. Pra aprender a fazer o corpinho com esses dois tipos de pernas, tá? É isso. Espero vocês no próximo passo a passo. Beijo. Tchau, tchau.